O que vai acontecer com Mariana no final de Renascer? Assim como em Pantanal, o autor Bruno Luperi decidiu ser fiel ao roteiro original de Renascer escrito pelo avô. Ele não mudou o destino fatal de José Venâncio, por exemplo. Nos próximos capítulos, o irmão de João Pedro acabará morrendo em uma armadilha de Egídio, deixando seu pai José Inocêncio, sem chão. Outra personagem que também não deve ter seu final alterado é Mariana. Na primeira versão, ela decide fugir após a morte de Inocêncio. Debilitado após sofrer um grave acidente, o coronelzinho pedirá desculpas a João Pedro em seu leito de morte. Na versão de 1993, Mariana fica desolada ao perder o marido e some do mapa.